O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá caindo, né? Se segura! Tá caindo! Porra! Vai, vai! Eita, caralho! Galera, meu canal é o Fantasy 07! Que bicho doido, caralho! Vai, vai, vai! Ô, velho! Tá meio mal, né? A galera tá meio mal. Galera, pra quem não sabe, eu tô aqui na quadra da minha escola, tá? Ali tem uma quadra antiga. Eu acho que eu vou ali agora. Não tem ninguém pra ir comigo, velho! Porra, gente, só caralho! Ninguém fica aí comigo, velho! Eu sozinho, então! Vou chegar aqui nessa quadra antiga aqui. Caralho, é muito mato, velho! Aqui é a quadra antiga. Antes a gente jogava aqui. Essa aqui é a quadra antiga da escola, galera. E, mano, eu nem comecei o vídeo. E como vocês viram, eu já tô com o cabelo pitado já, né? Porque eu não consegui terminar o vídeo. Aí eu não sei o que eu vou fazer nesse vlog aqui. Talvez assim que sair daqui eu vou pra algum canto pro Samuel. Eu chamo mais alguém. Mas eu nem comecei meu vídeo. E aí? Eu sou o Fantasy 07! Eu já tô trazendo mais um vídeo aqui no canal. Tem o caminhão do lixo ali. E, mano, essa escola aqui é muito fácil de fugir, velho! É muito fácil! Porque, vê, aqui tem um muro aqui. E se quem quiser pular aqui, pular. Eu já pulei, já! Eu já fugi daqui, já! Eu não vou mentir. Eu já fugi daqui já umas três vezes. Uma foi nesse ano, outras duas há muito tempo atrás. Eu acho que vou voltar pra quadra agora. Mano, ninguém quer ir comigo, velho! Ninguém quer gravar comigo. Só o Samuel mesmo. Mas o Samuel tá jogando. Olha, a galera tá jogando ali. Eu acho que vou pra lá, porque... Não pode ficar aqui. Se o Vigia ver, eu acho que ele vai reclamar. A galera aqui com uma frescura. Vou chegar aqui na minha sala agora. Minha sala é essa daqui, porque não sabe. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Vamos desgraçar! É, não! Vou mostrar, não! Vou mostrar, não! Cara, quanto custou, hein? Quanto custou a câmera foi 100. Quanto custou a câmera saiu? 100 reais. Eita, porra! Mas faz tempo que eu tenho. Desde 2015 eu tenho essa câmera. E aí, beleza? Tá jogando o quê? Mostra aí. Na verdade, não tô jogando. Eu tô usando isso aqui pra poder fazer vídeo. Ah, isso aí é o... Esqueci o nome. Gacha Studio. Gacha Studio. E galera, essa aqui é a minha sala, tá? Eu não sei porque tá com esse pano vermelho aqui. E nem porque tá esse azul. Mas... Aqui é a minha sala. É uma merda. Vou acender a luz aqui pra vocês verem melhor. Bum! É, essa aqui é a minha sala, tá? Eu... Eu gosto de ficar mais ou menos... Essas... Banca aqui, tá ligado? Mas hoje eu tava aqui. É, porque já pegaram o lugar. E meu trabalho. Cadê? Esse aqui é meu trabalho. Isso aqui foi eu que fiz. Isso aqui. Essa merda. Essa... Posta aqui, ó. Foi eu que fiz. Mas é, eu ganhei ponto. E aqui tem alguns trabalhos. Isso aqui tem um desenho aqui. Eu queria mostrar pra vocês. Mas tá com essa coisa aqui. E dá pra ver só o pombo. E aqui é a aula de hoje. A aula de hoje foi esse bagulho aqui, ó. Raiz quadrada. Eu odeio isso, velho. Na verdade eu odeio tudo, né? Mas tem que fazer. Opa, beleza? Passou direto. E galera, eu pintei meu cabelo. Não deu pra mostrar naquele vídeo lá. O... Galera, eu ia falar com vocês. Mas a professora chegou aqui, né? Eu tive que cortar. Porque ela tava falando aqui no bagulho da Feira de Ciências. E galera, eu pintei meu cabelo. Não deu pra mostrar naquele vídeo lá. Porque eu não pintei naquele dia, né? Eu deixei pra outro vídeo. Mas é pra gravar um vídeo. Só pintando cabelo. É uma merda. Então, agora vocês tão vendo como meu cabelo tá. Eu tô pensando em deixar de preto e cortar aí embaixo. Porque eu não gostei. Não gostei. É... Uma merda. Uma merda. E ele só vive jogando a aula toda, escutando música. É ou não é? Admita. Aí, tá vendo? O pessoal fica aqui nessa quadra aqui, jogando bola. Espera, foca, foca, câmera, foca. Meu Deus, tá tudo branco. Espera, focar, tá focando. Que a galera fica nessa quadra aqui, jogando bola. E aí? Eu mandei ele e escolhi uma história de terror aí, que ele já ouviu. E aí? Conta aí a história de terror. Eles Jack, talvez conhecido como o Homem Sem Olhos. Ele era um garoto, um ser humano como qualquer um. Só que aí, a nação dele e o país iriam ter uma guerra. Aí, como ele tinha mais 17, foi lá listar ele. A família tava em casa, ele tinha um irmão que trabalhava em loja de armas. Aí, pronto, ele foi pra guerra. Foi passado os dias, ele conheceu um amigo chamado Luiz. Aí, pronto, começaram a se dar bem, mas a guerra trouxe muita dor. Luiz recebeu uma bala na cabeça e o Jack, ele perdeu a visão. Tipo assim, ficou cego de vez. Por quê? A primeira coisa que ele faz, mata sua vítima e come o rim. Só isso. Poxa. Eita, eu tava gravando não. Pô, véi! Tava gravando não, poxa. Pô, macanagem! Vai, fala de novo. Eles Jack... Chega! É, não, não, tá bom. Tô brincando, tô brincando. Já gravou, já. Ah, filha da mãe! Tava mãe, velho! E galera, essa história aí, eu não sei onde ele viu, mas é uma história muito macabra, tá? Ele fica vendo esse bagulho de história macabra, não sei por quê. Tô com medo de gravar aqui. Como vocês sabem que é escola, né? Não aqui no banheiro. Não, porque eu vi no banheiro, não tem nada a fazer. E aí, jogador, beleza? Beleza. Tudo ok aí? Como é que vai? Cadê Sally? Sabe a gente que ia aparecer no vídeo? Meu irmão, o bicho é doido. A gente apareceu já, eu acho. Ah, foi ele, apareceu gritando. Não, segura assim. Filma seu rosto. Porra! Como é porra, vai? Meu irmão, filma tu, velho. Grave seu vlog, grave seu vlog. Bora, bora. Bora. Três, dois, dois. E aí, galera? Eu perdi um bagulho. Vai, fala. E aí, galera? Tranquilão? Meu irmão, esse aqui eu ia chamar nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, só que ele tava dormindo e não queria vir. Poxa, velho. Vamos lá, meu reflexo aqui. Essa lupa, coloca a lupa aí. Caramba, esse... Passa a câmera, passa a câmera agora. Trombadinha de Maranguapi. Fala. Oi, gente! Oi, gente. E aí, beleza? Ela apareceu no vídeo de Lucas Point, não foi? Foi. Legal, mano. Nossa, não é legal, mano. Olha o outro vindo lá. Aquele pirra é doido, meu irmão. Cadê? Tá ali. Aquele doidinho ali, ó. E aí? Não, pirra aqui. Eita, e, 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 e... Eita, meu Deus do céu. Quer gravar o quê? Então, me grave. Tá gravando já. Só... Só... Ficou doido, como é que quisera. Vai, grava, Sara, Sara, Sara. Olha o meu doidinho, ó. Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Chega aí, meu irmão. Vem com medo. E aí, tu não é fã? Aí, agora tá no vídeo meu. Esse aqui é, o nome dele é? Mateus. Mateus. É inscrito desde 2002, né? Desde 2002. Ha, 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 ha. Deu caramba. Nem quando nasceu. Galera, como eu já disse, já largou já. Toma ela tá aqui. Talvez a gente vá pra casa agora. E aí? Vai pra um canto, sei lá, gravar. Ou então, mais tarde. Mais tarde a gente chega aqui, porque vai ter um bagulho de ciências. Aí eu vou tirar esse vlog, talvez. Me espere com dois horas, eu venho aqui. Olha, meu irmão. Eu sou lindo e maravilhoso. Ele? Muito feio. Muito assim, muito vital. Ali, ó. É o que fala? Ó, irmão. Chega aí. Aquilo ali, ó. É um frango. Dois horas na maquinha. Manda um convite pra vocês. Agora corta tempo. Tempo seu amor, tá falando muita coisa. Acabou. Valeu. Beleza, nós saindo aqui, bebendo a minha. E essa água aqui tá meio aguarda, né? Claro, pô. A gente acabou de sair daqui, porque a gente tava aqui em cima tirando a foto. E a foto tá aparecendo aí na tela. Agora nós iremos pra casa. E galera, deixa o seu like aí, porque eu sei que muita gente assiste o vídeo até o final. E esquece do like, tá? Eu sei que muita gente, assim... Pega ali aqui! Não. Assim, de 50, 5 deixa o like mais ou menos. É pouca pessoa que deixa o like. Mas eu sei que muita pessoa assiste. Muita pessoa gosta, mas se esquece do like. Então clica no like aí. É ou não é? É. Vai pra galera clicar no like? É, clica no like aí, gente. Deixa o like. É ou não é, Samão? É ou não é? É ou não é, Samão? Por aqui? Por aqui? Deixa o like aí no canal dele. E galera, deixa o seu like aí. O like é o botão de gostei. Muita gente se inscreve, assiste, mas esquece do like. Então é muito importante. Deixa o like e até o sininho. De notificações. Eita. E galera, inscreve no canal aí pra gente chegar a mil inscritos. Opa, vocês estão aqui, é, véi. Na moral. Eu vou aproveitar e vim aqui na casa do meu amigo, que eu tenho um bagulho pra entregar ele, né, que a professora pediu. Meio mentira que tu cuspiu. Ah, não. Ai, não. Você cuspiu em mim. Você não pegou, mas você gostou. Vai aqui no pé do Natan, eu vou chamar ele. Porque o Natan largou, pode ser que esteja aqui, quero falar com ele. Natan. Natan tem duas jogadas. Tem um branco e um cinza. É, chama aí o Natan Lantar. Meu irmão, ele super é viciado nesse jogo, véi. Não entendo. Não entendo a lógica. Vocês dois, né? Tô jogando com ele. Isso aqui é ranqueada, meu irmão. Eu não entendo a... Eu gosto desse jogo. É. Porém, esse aqui sim, vô. GTA Vice City. Esse aqui é jogo de qualidade. Aí é animação super real. O que eu faço? Nem esse menino que só faz eu. É ou não é? Tudo ok? Não. Mandando a galera deixar o like. É isso aí. Eu vou é pra casa. Eu não entendo a graça desse jogo, véi. Eu não gosto. Galera, chegando em casa aqui, cansado pra caramba. Galera, talvez mais tarde eu vou pra escola. Não sei. Mas é bom ir pra ganhar ponto, né? Vai ter a Feira das Ciências. Então daqui a pouco eu continuo com esse vlog. Então... Até já. Tchau. 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 Que merda, velho. Mas é isso. Talvez eu pinte meu cabelo de preto porque eu não gostei. Olha pra isso. Ficou uma merda. Eu vou pintar meu cabelo de preto e vou cortar bem baixinho mesmo. Vou passar aqui a máquina 3. Eu não sei. Vou deixar bem baixinho porque eu tô cansado já de ficar ajeitando o cabelo. E eu quero cortar essa... Eu quero cortar isso. E é isso. Eu vou aqui agora nos meus amigos. Eu vou pensar... Essa aqui é a tinta que eu vou pintar agora, né? De preto. 40 conto jogado fora, mano. Joguei 40 conto fora pra pintar de branca essa merda. Agora eu vou pintar com essa merda aqui e vou ver se meu cabelo não cai, né? Vou pintar de preto e cortar bem baixo mesmo. Na moral. Tô sem paciência já. Sem paciência. E eu vou pintar meu cabelo de preto agora. E eu tô com o cabelo branco agora. Eu volto com o cabelo preto. Então... Até já. Eu com o cabelo preto. Pô, galera. Voltei. E agora, mano, eu já tô com o cabelo preto aqui. Olha como vocês tão vendo. Eu não sei se ficou legal, tá? Mas amanhã eu vou cortar bem baixinho. Eu vou cortar, tipo, aqui, olha. Eu vou cortar bem baixinho porque eu já tô... Eu já tô cansado já com essa coisa de cabelo. De deixar o cabelo, de pintar o cabelo. Mano, eu tô cansado. Eu vou cortar bem baixinho. Eu pintei de preto. Que é a cor... Não é a cor original do meu cabelo. Porque a cor original do meu cabelo é castanho, claro. Mas eu pintei de preto porque eu iria ver como ficaria. Aí eu fico preto mesmo e tá bom. E eu comprei isso aqui. Isso aqui. E eu tô viciado. E eu tô viciado nisso aqui, mano. Isso aqui é legal. Isso aqui é um vick, tá? Pro nariz. E o meu nariz sempre fica entupido. Mas eu tô usando isso aqui agora. Haha. E mais é isso, galera. Vou terminar esse vlog por aqui. Deixa seu like aí. E não se esquece de se inscrever no canal aí. É muito importante pra gente chegar aos mil inscritos. Mano, e é isso. Divulga o vídeo aí pra galera aí. Se você conhece alguém que estuda nessa escola aí que eu gravei. Ou então alguém que estudava. Manda pra essa galera aí. Ou então se você gosta de vídeo na escola. Manda... Manda pro seu amigo que também gosta de vídeo na escola. Manda pro seu amigo que gosta de vlog. E é isso, galera. Vou terminar o vídeo por aqui. Forte abraço. Valeu, falou e... Tchau.